Se vocês pedirem, estamos aqui pra mais um desafio, gente! Nossa! Gente, estamos aqui agora com a nossa Ponte da Pizza! No outro desafio, se você ainda não assistiu, clica no link aqui de baixo Vocês viram que eu arraso aí, arraso aí Porque eu sou a rainha das pizzas, entendeu? Estamos aqui novamente com a mesma equipe, com a mesma roupa, com a mesma disposição e a mesma sorte Gente, quem vai começar? Meu digníssimo, lindíssimo, maravilhoso, rei! Eu acho que eu vou finalizar Então a gente vai inverter Quem finalizou vai começar! Vai, Cajudeira! Vai! Bu, te assustei, eu sou o Caju! Não! A Cazelle fala já! Não! Não! Caiu já é! Não, não, não! Não tem problema, gente! Não é pra... A vida é cheia de desafios, cara! Vamos lá! Não! A mão do céu! Aí, ó! Ó! Cuidado pra ensinar a pessoa também! Vai! Tá torta! Não tem problema! Fica torta aí! Um, dois, três! E aí, mais! Valeu! O Gal, o Gal, o Gal, o Gal, o Gal, o Gal! Meu Deus do céu! Parou em três e ele faltou passar por quatro! Quatro boias! Eu retei nada! Quatro boias! Tá louca! Eu vou fazer assim! Abenciou! Acabei de ir assim, ó! Vamos ver quem vai em mais! Então, Caju, o tempo nem valeu porque eu errou! O que nós temos a dizer sobre o Caju, gente? Faltou quatro boias para ele chegar até a final Então o tempo dele de três segundos e vinte e seis foi em boa Próximo! Quem é o próximo, Chico? Chico! Eu? O rei! Paula! Eu sou o tio Chico Tá gravando, tio? Tá! Vai! Vai, vem! Dois, um! Foi! Caiu, caiu! Parou! Caiu! Meu Deus, alguém vai estar se afogando É ali, ó É ali no terceiro Deu dois segundos Confira comigo no replay Quero replay, quero replay do Chico Coléia Eu sou a Paula Diz aqui para vencer Ana Paula Sua vez, Paulinha Chega, Samando Eita Gravando Dois, três, dois, um Meu Deus, você tem que chegar Ai, 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 ai Meu Deus, você tem que chegar Olha, olha Até agora ninguém chegou até o pé Tá sempre aqui, ó Ótimo Tchau 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 O que eu tenho a dizer é que ninguém chega até o meu lindo marido Que faltam três boias para a final, gente, ó Eu vou chegar Fernando, o cowboy louco Posso ir? Vai! Vamos! 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 Dá um medo, né, gente? Vamos! Dá um medinho? Vai, 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 vai! Vamos! Vamos! Corre! O que é isso? Pior, não, pior Jack! I love you, Jack! Essa é a terceira box Gente, como é difícil Eu ia ganhar I love you, Jack Ela falou eu vou depois do leu eu tô me aquecendo como é difícil 1, 2, 3 o que é isso? da segunda meu deus afundou ali em primeira não tem como fazer o pior é o pior eu acho que a gente tem que dar o prêmio para o melhor errou porque aqui ó, ninguém chegou até eu acho que quem foi mais longe até agora foi o caju o caju foi longe foi eu? foi eu? meu nome é Homem-Aranha sou Peter Parque encosta a boia mais perto da piscina pra não ter perigo pinto o caju ele pareceu caindo com a mão no bolso o caju é o caju Tassielly, a Rainha das Pizzas! Se você não segura essa teseira... Segura, cadê o teu? Vem, você lê! Passa a sua, você lê, Tassielly! Passou 4 e ganhou! Passou 4 e ganhou! Como que vocês fizeram com isso? Vai correndo! Agora tá firme aqui, hein, Tassielly! Se você ganhar, você ganhou por mais! Vai! 1, 2, 3! Calma, calma, eu tô com medo, eu não tô com medo! Vai! Quase desloquei meu ombro ali, Tassielly! 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 1, 2, 3! E... Valendo! Ah! Caraca! E foi! E foi! E foi! E foi! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Sai! 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 Ai! Ouuru! Sai! Sai! Oh! Não! Agora tá afoando! É! Como que foi? É, ok! O que é o apagado? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto